Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula de revisão aqui no nosso canal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E, galera, nessa vídeo-aula, nós iremos nos preparar para a nossa terceira VE, para a nossa terceira verificação de estudos, que será nessa semana, né? A nossa prova está marcada aí para quinta-feira agora, dia 31 de agosto. E eu espero, assim como nas outras vezes, que essa vídeo-aula possa ajudá-los nos estudos, que essa vídeo-aula possa ajudar vocês aí a atingirem uma boa nota. A nossa prova, pessoal, assim como eu disse em sala de aula, ela está relativamente fácil. Primeiro, porque é uma prova, claro, de 10 questões que vai abordar apenas dois assuntos. A questão da engenharia genética, exemplos de como a engenharia genética, ela tem ajudado no nosso dia-a-dia, como ela tem trabalhado para ajudar na questão do conforto no nosso dia-a-dia, com relação a criar coisas que nos ajudem com relação à saúde, à produção de alimentos, dentre outras coisas, claro. E também nós teremos questões que falam sobre os experimentos de Mendel, né? A questão dele ter utilizado ervilhas, a que conclusões ele chegou com essas experiências, bem como também falar sobre a sua primeira lei, a lei da segregação independente dos fatores, tá? Então, nessa vídeo-aula, a gente vai estar revisando um pouco sobre algo, trazendo alguns exemplos de biotecnologia, da engenharia genética, e também falar sobre Gregor Mendes e suas experiências, tá certo? Vamos começar pelo seguinte, tá? Vamos começar aqui pelo lado esquerdo do nosso slide, aqui do lado esquerdo, eu estou mostrando aqui para vocês, e como é de costume, trago aí um resumo dos assuntos que serão cobrados em cada questão. Perceba que a maioria esmagadora das questões vai tratar sobre... vão tratar sobre a engenharia genética, né? São questões que vão tratar sobre vários assuntos dentro desse campo engenharia genética, e temos apenas a questão 6 e 7, que vai falar sobre os experimentos de Mendes, inclusive até esqueci de fechar parênteses aqui, mas um erro bobo, tá? Que a gente vai estar... e esse assunto a gente vai estar falando daqui a pouco, tá certo? Vamos começar pelo seguinte, tá? Vamos começar pelo assunto que mais é cobrado na nossa prova, engenharia genética, biotecnologia aplicada na atualidade. Aqui do lado direito, pessoal, eu elenquei alguns exemplos de ações que a engenharia genética tornou possível, algumas ações que a engenharia tem trabalhado ultimamente, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um deles, inclusive os próximos slides vão trazer mais alguns complementos para ajudar aqui na nossa conversa, tá? Eu queria começar o nosso assunto sobre engenharia genética falando sobre o melhoramento genético e sobre o aconselhamento genético. O que seria isso, pessoal? De maneira resumida, o melhoramento genético nada mais é do que você causar, certo? Que você causar realmente, propositalmente, a melhoria de determinados produtos, a melhoria de determinados organismos para um objetivo em comum. exemplo, você pode, sei lá, fazer alterações genéticas em um alimento, né? Para que esse alimento, ele, sei lá, produza mais frutos do que de costume. Você pode fazer alterações genéticas para que um determinado animal, ele produza mais carne do que de costume. No caso do gado, né? A gente pode fazer alterações ou simplesmente selecionar aqueles organismos que tenham características que são do meu interesse, como organismos que produzem uma carne de melhor qualidade ou até mesmo uma maior quantidade de leite, enfim. O melhoramento genético, como o próprio nome já diz, nada mais é do que isso. Você selecionar organismos com base em características que, para nós, são de interesse. E essas características, elas, de interesse, elas estão presentes no DNA, na molécula de DNA. A gente pode analisar o DNA de alguns organismos e, a partir dessa análise, perceber quais são os organismos que têm aquela característica, como eu disse, de meu interesse. E, quando esse organismo, ele tiver essa característica de meu interesse, eu posso fazer alterações genéticas, né? Para que essa característica, ela seja, digamos, melhorada. Ou eu posso, a partir dessa característica, selecionar aquele organismo e promover uma reprodução de mais indivíduos que tenham essa mesma característica, tá? Esse é o melhoramento genético. O aconselhamento genético, também, como o próprio nome já diz, nada mais é do que você aconselhar... Vamos citar aqui um exemplo que eu mostrei em sala de aula. Você tem uma família que descobriu, através de exames, que vão ser pais de uma criança que tem a síndrome de Down. Então, a gente pode fazer uma análise do DNA dessa criança, não precisa nem fazer uma análise tão minuciosa assim, mas você pode fazer uma análise dos cromossomos dessa criança e, quando for detectada uma alteração, no caso, no par de número 21, essa criança, a gente sabe, através dessa análise, que essa criança nascerá com síndrome de Down. E, a partir dessa descoberta, dessa análise, um médico, ele pode muito bem aconselhar aquele pai e aquela mãe com relação a essa doença. Olha, o seu filho vai nascer com síndrome de Down, a síndrome de Down, ela é uma doença assim, assim, assado. É importante você tomar cuidado com isso e com aquilo, mas é uma doença onde a criança, ela vai ter uma vida, é bem dizer, normal, tá? A gente só precisa tomar cuidado nisso e naquilo, então, esse é o que nós chamamos de um aconselhamento genético, tá? A gente analisa o DNA, analisa, no caso, da síndrome de Down os cromossomos da criança e, a partir dessa análise, a gente diagnostica que a criança nascerá com essa síndrome, tá? Assim como outras síndromes, assim como outras doenças que podem ser diagnosticadas com essa análise do DNA, tá certo? Agora, voltando lá para o início, já que a gente debateu rapidamente o que é melhoramento genético e aconselhamento genético, vamos entender, senhoras e senhores, o que é a transgenia, tá? É importante a gente começar a nossa conversa trazendo aqui para nós, para vocês, a diferença entre transgenia e transgênico. Bora começar explicando primeiro o que é transgenia. Vamos dar uma olhada o que o texto diz. Transgenia é a ciência que realiza alterações genéticas em organismos vivos. Nela é feita a retirada de genes específicos de um ser vivo, há um pequeno errozinho aqui, de um ser vivo, inserida em outro. Ou seja, transgenia nada mais é do que você fazer alterações genéticas em um indivíduo, inserindo nesse indivíduo genes de outro indivíduo. E a gente percebe que essa técnica, no caso, citando aqui alguns exemplos, ela é utilizada para a fabricação da insulina. Isso mesmo, aquele hormônio que normalmente é fabricado pelo nosso pâncreas, é um hormônio que ajuda na absorção de glicose pela célula, mas a gente sabe que, vez ou outra, a gente encontra pessoas que são diagnosticadas com diabetes, no caso, a diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas desse indivíduo já não produz mais essa insulina. E sem insulina, não tem como a glicose entrar nas nossas células, a grosso modo, digamos assim. E para resolver esse problema, dessa carência de insulina que tem nos organismos de pessoas diabéticas, é que essas pessoas diariamente têm que estar tomando uma injeçãozinha, e dentro dessa injeção tem lá o hormônio de insulina. Agora, o interessante é a gente entender como é que a insulina atualmente é fabricada. Bem, para a insulina ser fabricada, o que é que é necessário? Primeiro, é necessário o gene, o gene humano, que possui a receita de como a insulina deve ser fabricada, e a gente atualmente utiliza bactérias. Dentro das bactérias, existem estruturas chamadas de plasmídeos, e quando esse plasmídeo é, digamos, retirado da bactéria, esse gene é inserido, esse gene humano, lembrando, esse aqui é um gene humano, esse gene humano é inserido dentro do plasmídeo bacteriano. Logo em seguida, nós temos aí um plasmídeo recombinante, que nada mais é do que o plasmídeo bacteriano, com um pedaço de gene humano. Esse DNA, esse plasmídeo recombinante, ele é inserido na bactéria de origem, e quando essa bactéria fizer a leitura desse plasmídeo, digamos assim, vai ler também esse gene humano que estava lá, que está lá no plasmídeo, e lembrando que esse gene, ele traz a receita de fabricar o quê? A receita da fabricação da insulina. Essas bactérias são cultivadas em laboratório, elas se reproduzem, e à medida que essas bactérias se reproduzem, à medida que elas leem esse gene humano inserido, elas vão fabricar a insulina que é extraída e comercializada. Perceba, pessoal, que nesse exemplo aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma bactéria, e dentro dessa bactéria é inserido um gene de outro ser vivo, no caso, o gene humano. Nós temos uma bactéria, e eu insiro dentro dela um gene humano. Então, esta bactéria, ela passa a ser uma bactéria transgênica, uma bactéria que foi alterada geneticamente, inserir dentro dela um gene que não é originalmente dela. E essa bactéria, pessoal, ela é considerada, como eu disse agora há pouco, como um organismo transgênico. O que é um organismo transgênico? É um organismo vivo modificado geneticamente, tá? E, galera, essa técnica, essa técnica chamada de transgênia, ela tem sido muito empregada principalmente no campo da agricultura, como também no campo da saúde. Na saúde, já falei um exemplo aqui, que é a produção da insulina. Mas a gente vai, inclusive, através da leitura desse texto, perceber que existem outros exemplos. Vamos dar uma olhada. No caso da saúde, a transgênia, o avanço da medicina contou com a ajuda de transgênicos. Há um número alto de vacinas criadas por meio desse método da biotecnologia, além de tratamentos, diagnósticos e medicamentos desenvolvidos com a ajuda da transgênia. Há alguns exemplos, são as vacinas contra a hepatite B e também a vacina contra a dengue, que são usadas para imunizar animais. A vacina contra a dengue, ela, inclusive, está sendo uma grande promessa atualmente. Ela é uma vacina que está passando por algumas análises para ela ser distribuída a nós brasileiros através do SUS, né? Então, há a possibilidade que essa vacina chegue ao nosso sistema de saúde e ela seja administrada a nós de maneira gratuita para que o nosso corpo se torne imune contra a dengue, contra os quatro tipos de dengue, tá certo? Não somente a dengue, como também a hepatite B. Algumas vacinas contra a COVID-19 e a principal e mais famosa aplicação da transgênia na área da saúde é a produção da insulina, como eu mencionei agora há pouco. Na agricultura, pessoal, vale a pena ressaltar que a transgênia, ela tem trazido promessas porque, graças à transgênia, é que nós produzimos atualmente os chamados alimentos transgênicos. O que são os alimentos transgênicos? São alimentos modificados geneticamente e, geralmente, essas modificações nesses alimentos, como, por exemplo, soja, milho, algodão e até mesmo a canola, são modificações que visam o quê? Que visam tornar o alimento resistente a herbicidas, resistente, por exemplo, a determinadas espécies de insetos ou pragas, bem como outros fatores. Então, eu faço alterações genéticas também nesses alimentos para que esses alimentos se tornem, digamos, mais fortes, principalmente contra determinadas pragas. E citei para vocês alguns exemplos, exemplos importantes para o Brasil, que são alimentos, matéria-prima que são comercializadas, inclusive, para fora do nosso país. E é demasiadamente importante que esses alimentos, eles possam ser de boa qualidade e que também sejam produzidos em grande escala para que haja justamente essa comercialização, tá? Então, a transgenia, resumindo, é quando você faz uma alteração genética no DNA de um indivíduo, inserindo genes de outro DNA de outro indivíduo, certo? Beleza! Além da transgenia, pessoal, inclusive, nós falamos em sala de aula recentemente, um dos exemplos mais famosos dentro desse campo da engenharia genética é o caso da clonagem. E essa técnica clonagem, ela ficou muito famosa após o sucesso da clonagem na clonagem da ovelha Dolly. Então, foi uma clonagem de um mamífero que deu certo, certo, mas quando se fala sobre clonagem, é importante a gente ficar atento sobre os pontos positivos e negativos dessa técnica. Antes de eu falar dos pontos positivos e negativos, vamos tentar entender como é que se deu a clonagem da ovelha Dolly. Então, nós, aqui nesse exemplo, nós temos a ovelha A, nós temos a ovelha B, e você observa que na ovelha A, eles retiraram uma célula, uma célula qualquer, uma célula da glândula mamária, e dessa célula, eles retiraram apenas o quê? Apenas o núcleo. Então, eles retiraram uma célula com membrana plasmática, histoplasma e núcleo, e tiraram dessa célula apenas o núcleo. Douglas, por que tiraram o núcleo? Porque dentro do núcleo é onde eu vou encontrar o quê? O DNA, a receita. Então, se eu quero clonar algo, eu preciso da receita desse algo, e essa receita é o DNA. Já da ovelha B, o que é que eles retiraram? Eles retiraram um óvulo, retiraram um óvulo qualquer, e eles descartaram o núcleo, ficaram apenas com óvulo sem núcleo. Beleza, eu tenho o núcleo de uma glândula mamária, e eu tenho agora um óvulo sem núcleo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse núcleo, que tem o DNA do que eu quero clonar, dentro desse óvulo. Após essa fusão, essa célula é inserida dentro de uma outra ovelha, uma ovelha qualquer, por exemplo, a ovelha C, e essa ovelha, o embrião que vai se desenvolver dentro dessa outra ovelha, vai ser um clone, é considerado um clone da ovelha A. Repito, por que é que é um clone da ovelha A? Porque quem forneceu a receita, quem forneceu o DNA, foi essa ovelha A. Então, o filhote que nasceu desse cruzamento é considerado um clone idêntico dessa ovelha. E esse clone foi batizado de ovelha Dolly, tá certo? Beleza. E quanto aos pontos negativos e positivos dessa clonagem? Porque a gente pode estar imaginando, poxa, clonagem parece ser um negócio legal. E é um negócio legal. Legal quando a gente aplica essa técnica para o bem, digamos assim. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas situações que podem, poxa, por que é que eu não faço isso? Mas a gente tem que analisar, será que isso é realmente ético? Será que isso é certo eu fazer? Bom, vamos começar com os pontos negativos, tá? Primeiro, é uma técnica de baixa eficiência. E quando essa técnica é realizada, ela gera um grande número de anomalias, bem como o envelhecimento precoce desses fetos, desses embriões. Ou seja, no caso da ovelha Dolly, ela envelhecia quatro vezes mais rápido do que o normal. É uma técnica, como eu disse, de baixa eficiência. Foram necessárias várias e várias tentativas e vários e vários embriões mortos para que um desse certo. E, geralmente, quando o clone, ele nasce, quando ele se desenvolve, quando ele nasce, ele vai desenvolver algumas anomalias. Então, a gente já começa a pensar, poxa, será que isso é tão legal assim? Será que vale a pena eu fazer um embrião passar por tudo isso? Uma criança, vamos supor, um clone de um ser humano. Será que vale a pena eu fazer com que o clone de uma criança humana passe por tudo isso? Eis o aspecto ético e um dos pontos negativos também dessa técnica. Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento. Os clones, eles seriam maiores do que o normal, e isso nós denominamos de síndrome do filhote grande. Bem como também uma das principais anomalias seria o desenvolvimento de lesões hepáticas, tumores e também de baixa imunidade. Então, a gente percebe que é uma técnica que, embora tenha dado certo com a ovelha Dolly, é uma técnica que ainda precisa de muitos e muitos estudos, porque pelos pontos negativos, a gente percebe que não vale tanto a pena sim. Você não pode sujeitar uma criança, uma criança humana, um clone de uma criança humana, a passar por tudo isso. Tem que ter uma análise bem minuciosa, tem que se analisar os aspectos éticos com relação a isso, tá? Com relação aos pontos positivos, vamos dar aqui uma olhada. Primeiro, a utilização da técnica de clonagem para a obtenção de células-tronco, a fim de restaurar a função de um órgão ou um tecido, tá? Inclusive, é o próximo tema que a gente vai falar, são células-tronco. Então, pra eu, por exemplo, não ter que matar embriões pra retirar deles células-tronco, que como a gente já sabe, células-tronco, elas são importantes porque elas vão dar origem a qualquer outra célula do corpo humano, em vez de eu retirar células-tronco de um embrião, eu posso muito bem pegar células-tronco, né, já disponíveis, e fazer como se fossem clones dessas células-tronco. Eu posso fazer com que elas se multipliquem em condições ideais dentro de um laboratório. Ou seja, eu estou fazendo uma técnica de clonagem, eu estou aplicando a clonagem para o desenvolvimento de mais células-tronco e pra isso eu não ter que matar embriões pra conseguir essas células. Então, é um ponto positivo. Outro ponto positivo, que é a clonagem terapêutica, teria a vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo do Faustão, que recentemente passou por uma cirurgia de transplante de coração. Segundo as notícias, parece que deu tudo certo. Foi uma cirurgia bem sucedida, deu tudo certo pra ele, graças a Deus. Mas a gente imagina o seguinte, poxa, pegaram o coração de uma outra pessoa e colocaram dentro do Faustão. Esse coração que pegaram de outra pessoa é um coração que tem um DNA diferente do Faustão. Então, quando esse coração for inserido dentro do Faustão, o organismo dele vai olhar praquele coração novo e vai rejeitá-lo. Ele vai começar a querer destruir esse órgão que não pertence ao Faustão. Aí, por isso que nesses casos de transplante bem sucedidos, a pessoa vai ter que passar por todo um tratamento onde vai tomar medicação pra que o corpo não rejeite aquele órgão. Então, é um dos pontos negativos da questão do transplante de órgãos. Mas, se eu pudesse, sei lá, fazer um clone de um coração do Faustão e eu pegar esse coração clonado e inserir dentro do Faustão. Eu tiro aquele coração defeituoso e eu coloco um coração novinho em folha dele. Vai ter rejeição? Não, não vai ter, porque eu estou colocando dentro do Faustão um coração clonado, um coração com o mesmo DNA que o dele, então não haverá rejeição. Nós temos também como ponto positivo a diminuição ou o fim do tráfico clandestino de órgãos, né? Então, a gente pode imaginar que essa técnica, essa clonagem de órgãos pode diminuir ou erradicar esse tipo de crime. Posso também, através da clonagem, ajudar casais inferteis que não podem ter filhos mesmo após anos de tratamento de infertilidade, como também posso desenvolver o melhoramento animal, resgate de material genético, principalmente de espécies extintas, maximização do potencial genético de uma raça. Então, observe-se que nós temos sim esses pontos negativos, infelizmente alguns bem pesados, mas quando essa técnica de clonagem é aplicada de maneira adequada, a gente também percebe uma grande quantidade de pontos positivos, tá certo? E como eu falei agora há pouco, a gente vai tentar debater sobre os dois últimos tipos de engenharia genética, primeiro deles é a questão das células-tronco e, em seguida, sobre aborto terapêutico, tá? O que tem para se falar sobre células-tronco? Pessoal, células-tronco, como eu disse, nada mais são do que células que podem dar origem a qualquer outra célula do corpo humano. E quando nós falamos de células-tronco, existem células-tronco tonitotipotentes, a gente está vendo aqui, inclusive, coloquei essa imagem para a gente poder abordar um pouquinho isso. Nós temos células-tronco tonitotipotentes, como também células indiferenciadas, tá? Para o que eu quero, o ideal seria, por exemplo, para eu tratar uma enfermidade. Tratar como, Douglas? Vamos supor, você tem uma pessoa que, vamos lá, pegar aquele exemplo daquele rapaz que se acidentou na academia e ficou paraplégico. Ele não mexe as pernas, infelizmente. A gente poderia... Isso se deu por causa de uma lesão que ele sofreu na medula, né? Na coluna dele, no sistema nervoso central dele. Então, ele sofreu uma lesão e, em virtude dessa lesão, infelizmente, ele acabou paraplégico. Infelizmente, não tem cura, não há muito o que fazer. Mas, se eu pudesse pegar células-tronco e colocar no lugar daquelas que foram danificadas e desenvolver algum comando para que essas células-tronco possam se transformar nas células que esse rapaz perdeu em virtude desse acidente. Então, eu posso fazer com que ele volte a andar. Eu posso fazer com que ele recupere as células que foram lesionadas devido ao acidente. Ele pode, depois de algumas sessões de fisioterapia, voltar a andar. Isso é possível por quê? Porque eu recuperei células perdidas utilizando células-tronco. E as ideais, pessoal, são as células-tronco totipotentes. Por quê, Douglas? Porque são essas totipotentes, pessoal, que irão, que tem a maior probabilidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo humano. Basta dar apenas o comando certo. Claro que é uma técnica delicada, que tem que se observar com muito cuidado, que pode dar problema, né? Mas, fazendo de maneira direita, essas células-tronco vão se transformar em qualquer outra célula do corpo humano que possam ser recuperadas, tá? Essas células indiferenciadas, que eu marquei aqui pra vocês, são células que, dependendo de onde elas estiverem no organismo humano, elas vão se transformar apenas em células de onde elas estiverem. Então, por exemplo, se eu tiver essa célula indiferenciada e é uma célula que está presente, por exemplo, na medula óssea, então, lá ela só vai se transformar em células que fazem parte do sistema, da parte sanguínea do indivíduo, como células de defesa, hemácias. Se você, por exemplo, tiver uma célula dessa indiferenciada no coração, claro que ela só vai dar origem a células que pertencem ao coração, dentre outras coisas, tá? Então, essas células indiferenciadas, elas só vão se transformar em células de onde elas estiverem, tá? A astotipotente não pode se transformar em qualquer outra e esse é um problema. Problema por quê? Porque, como eu disse no slide anterior, pra você conseguir esse tipo de célula, astotipotente, você precisa retirá-las de embriões. Isso mesmo, você tem que tirar essas células de embriões e quando você retira essas células de embriões, o que é cacoclésico embrião, ele morre. Então, a gente tem que observar também o aspecto ético com relação a isso, tá? É uma grande promessa da engenharia genética? É. Mas tem que se analisar esses aspectos éticos. Então, pra resolver esse problema de matar embriões pra tirar células de tronco, eu posso aplicar a clonagem, eu posso pegar uma célula de tronco e reproduzir ela e clonar ela várias e várias vezes e com isso ter várias células de tronco suficientes para realizar os tratamentos que forem necessários, tá certo? Por último, pessoal, a gente tem o aborto terapêutico. E, assim, galera, por mais que essa palavra aborto, ela seja e é uma coisa, digamos, pesada de se falar, porque eu, particularmente, falando, sou contra o aborto, mas existem situações, pessoal, que a lei brasileira, ela permite que o aborto seja realizado. Existem situações onde a lei permite. A primeira delas é pra salvar a vida da gestante. Então, se a mulher, se a gestante tiver a sua vida comprometida em virtude dessa gestação, o aborto, ele pode ser realizado. Como também pode ser realizado o aborto para preservar a saúde física ou mental da mulher, então, faz-se uma análise e quando se diagnostica que aquela gestação está prejudicando a saúde física ou mental dela, pode ser realizado o aborto. Bem como o aborto também, ele pode ser realizado quando se diagnostica que a criança, ela irá nascer com algum problema congênito que é fatal e que fará com que ela não sobreviva por muito tempo. Então, em casos de enfermidades, de problemas congênitos fatais ou enfermidades graves, o aborto terapêutico, ele poderá ser realizado. Legalmente falando, ele poderá ser realizado. E assim, pessoal, analisando o aborto terapêutico, as células-tronco, a transgenia e até a clonagem, a gente começa a pensar poxa, são técnicas fantásticas que prometem muito para o nosso dia a dia. A gente pensa que são técnicas que só foram possíveis de ser pensadas agora e de certo modo foram com o avanço da tecnologia, mas quando se analisa essa questão de pegar uma célula nova e inserir dentro de um organismo para que essa célula nova possa tratar algum tipo de enfermidade, a gente, analisando a história, percebe que isso são coisas que já são feitas há bastante tempo. Só agora que foi aprimorado, como eu disse, devido ao avanço tecnológico, mas já há bastante tempo existem ações que são desenvolvidas pela medicina, onde a própria medicina insere dentro de organismos as células novas para que haja o tratamento de alguma enfermidade. Como é o caso, por exemplo, pessoal, do transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea consiste, nada mais nada menos, de você pegar uma medula óssea doada, inserir dentro de um organismo que estiver precisando, e essa nova medula óssea, ela vai produzir células novas que serão úteis para tratamento de enfermidades, como, por exemplo, leucemia. Então, observe que eu estou aqui pegando um órgão, entre aspas, novo, né, com células novas, inserindo dentro de um organismo que está precisando, e isso é feito para o tratamento de doenças. Assim como também a transfusão de sangue. O ato de você inserir sangue dentro de uma pessoa que está precisando, também é você pegar células novas e inserir dentro de outra pessoa para o tratamento de doenças. Até mesmo, pessoal, quando nós inserimos soro na veia de um paciente, isso também é uma técnica que não é nova, não é recente, já é aplicada há bastante tempo, mas o soro nada mais é do que você inserir também dentro da pessoa células de defesa, né, anticorpos, que vão ser usados para o tratamento de uma enfermidade. Então, observe que nesses três exemplos, eu estou nada mais, nada menos, do que pegando células novas e inserindo dentro de um organismo que está precisando. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o que a gente fez até agora foi o resumo do resumo sobre algumas técnicas da engenharia genética que, como eu disse, ajudam no nosso dia a dia e trazem grandes promessas para a melhoria da qualidade de vida. Mas agora, pessoal, mudando um pouco de assunto, vamos conversar sobre ele, isso mesmo, o pai da genética, tá? Gregor Mendo, ele é considerado o pai da genética porque os seus experimentos, os experimentos que ele desenvolveu, tornaram possíveis a criação de certas teorias que nos ajudaram a entender mais sobre como funciona o mecanismo de hereditariedade. Então, o que é hereditariedade? É a transmissão de características de seus pais para os filhos, a grosso modo, a transmissão de características de seus genitores para os seus descendentes. E essas teorias criadas por Gregor Mendo foram possíveis porque ele realizou várias e várias experiências onde ele morava, onde ele vivia, e essas experiências que ele realizou sobre hereditariedade, ele utilizou o quê? Ervilhas. Isso mesmo, ele utilizou uma planta, no caso, as ervilhas, e ele utilizou ervilhas por quê? Primeiro, porque é uma planta que se auto-fecunda, ou seja, é uma planta hermafrodita. As flores da ervilha são macho e fêmea ao mesmo tempo, então, a fecundação dela é automática, tá? Isso é importante, foi um dos principais pontos importantes para ele utilizar essa planta. Temos também o fato de que a ervilha tem um ciclo de vida curto, ou seja, em virtude desse ciclo de vida curto, é possível ter indivíduos adultos com mais rapidez, como também são plantas de fácil cultivo e produzirem um grande número de descendentes, tá? Então, tudo isso são características que foram cruciais para que Mendo utilizassem as ervilhas em suas experiências. Outra característica também muito importante que levou ele a utilizar essa planta foi o fato de que as ervilhas possuírem várias características diferentes, como eu mencionei em sala. Nós temos ervilhas de cor amarela, ervilhas de cor verde, ervilhas com a vagem também de cores diferentes, ervilhas e vagens enrugadas ou lisas, bem como flores, folhas e outras características da planta que são diferentes entre si, tá? Então, também essa é uma característica importante que levou o Mendo a utilizar esse tipo de planta, tá? E, através de suas experiências, o que é que Mendo descobriu, tá? Como é que foi a experiência que ele realizou? Em suas experiências, o que é que Mendo fez primeiro? Ele pegou duas flores, nada, da ervilha, uma planta com flores vermelhas e uma planta com flores brancas, tá? Essas duas plantas são plantas puras. Puras por quê, pessoal? Porque são plantas que dão origem a descendentes, que dão origem apenas a descendentes com a característica igual dos seus pais. Os descendentes dessas plantas serão perfeitamente, terão as mesmas características que os seus pais. Então, essa planta aqui, essa flor vermelha, só vai dar origem a plantas com flor vermelha. Essa flor branca só vai dar origem a descendentes com flor branca. Esses descendentes das plantas puras, ele chamou de geração P, geração parental, que são descendentes oriundos de plantas consideradas puras. Agora, o interessante é que quando em seguida ele fez o cruzamento dessas plantas vermelhas, as flores vermelhas com as flores brancas, só nasceram descendentes de flor vermelha. Aí ele pensou, poxa, por que é que desse cruzamento de duas características diferentes só nasceu plantas de flor vermelha? Ele ficou com isso na cabeça e essa geração ele chamou de geração F1. Mas o mais interessante disso é que quando ele fez o cruzamento de descendentes da geração F1, ele pôde perceber que nasceu sim descendentes com a flor vermelha, mas apareceu descendentes com a flor o que? Branca. Aí ele pensou, poxa, como é que esse enxerido apareceu aqui? Bem, esse enxerido aqui ele apareceu porque esses descendentes aqui, pessoal, eles não eram 100% vermelhos, mas sim que dentro deles existiam características que, fatores, que faziam com que elas fossem vermelhas, mas dentro delas também tinham fatores que faziam com que elas fossem brancas, só que não se manifestou, esse fator ele não se manifestou, mas esse fator que não se manifestou foi transmitido para os seus descendentes e ele aparece aqui nos finalmente, tá? Essas características que aparecem com a maior quantidade, com maior frequência, ele chamou de características dominantes, que são determinadas por genes dominantes e aquela que pouco aparece ele chamou de características recessivas, que são determinadas por genes recessivos. Isso aqui deu início a toda uma gama de teorias, a toda uma gama de conceitos que fazem parte da genética, tá? Com isso, pessoal, Mendel criou a sua primeira lei, existem várias outras, no caso duas, mas a primeira lei ela se resume basicamente em que é no fato de que uma característica ela é determinada por, um fator é determinado por, desculpa, que uma característica é determinada por dois fatores, um fator oriundo do pai e o outro fator oriundo da mãe. Quando o fator do pai se une com o fator da mãe, a união desses dois fatores origina aquela característica, tá? Então, resumindo, essa lei é a primeira lei de Mendel também chamada de lei da segregação independente dos fatores onde você tem um organismo, tá? Vamos supor que aqui seja um organismo e esse organismo ele tenha esse par de fatores um oriundo do pai vamos dizer que esse A maiúsculo seja um gene dominante que esse indivíduo herdou do pai dele e vamos supor que tenha um gene recessivo esse A minúsculo que ele herdou sei lá da mãe dele então a gente tem aqui um par, né? nós temos aqui um par e esse par um deles foi originado do pai oriundo do pai e o outro foi oriundo da mãe beleza? Então nós temos aqui esse par de fatores e esse par de fatores ele vai determinar uma característica agora nessa lei o que é que ele também diz? Ele também diz que quando esse indivíduo for produzir gametas o que é que vai acontecer? Ele vai produzir gametas vamos supor que seja um homem ele produziu espermatozoides onde esses fatores esse par eles vão se segregar eles vão se separar indo um desses fatores para um espermatozoide no caso o A maiúsculo e o A minúsculo ele vai para o outro espermatozoide há uma segregação uma separação que é independente acontece meramente ao acaso e esses gametas eles vão ter essas características eles vão ter esses fatores e dependendo do óvulo que ele for fecundar ou seja esse espermatozoide vai haver a geração de um indivíduo do mesmo jeito que o anterior com uma característica do pai e uma característica da mãe nas próximas aulas a gente vai tentar entender como é que se dá essa questão de que poxa eu herdei um gene dominante e um gene recessivo esse gene dominante ele vai se manifestar sim e o gene recessivo o que vai acontecer com ele? Pois é a gente vai tentar conversar sobre isso nas próximas aulas sabe beleza? então pessoal fiquem atentos as dicas que foram dadas sobre esses assuntos estudem mesmo com vontade quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo pelo whatsapp estou aí para ajudar e espero que vocês na nossa prova possam aí tirar uma boa nota abraço a todos e até a próxima e aí Obrigado.